Orgasmo como fonte do autoconhecimento. Take you! Pelas estatísticas, 75% das mulheres, na maioria brancas, cis e héteros, têm dificuldade em alcançar o orgasmo. Você foi o hippie mais chique. Que eu já conheci. Chique era você, minha querida. Elegante, chique, não tinha pra mais ninguém. O que queríamos mesmo? Ficar longe da ordem vigente. É isso que a gente queria. Se livrar da ditadura. Quais são as novidades, Antônio? As novidades, eu estou lido, eu disse sempre, né? Fome, uma desigualdade dolorosa. Vai ser necessário muito esforço pra gente poder mudar os rumos desse planeta. Eu apresento-vos a nossa querida e misteriosa... Fui! 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 Vai perceber. Você me pergunta o que eu acho dessa situação. É uma situação trágica. Uma situação trágica... Opa! Chegou mais cedo, né? Que bom. Não é mais possível tolerar a covardia de Estado contra a população de rua da cidade de São Paulo. Jardin. Uma ótima notícia. O seu vídeo vai ser traduzido também para o francês. Chaman de plaisir féminin. O que você me diz? Eu sou Boazinha. Estamos em um caos temporal no regime do sistema Terra inteiramente diferente de tudo o que conhecemos. O futuro próximo se torna imprevisível, se não inimaginável. Um, 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 um aboto. Al vendo que você me diz? Tenta... E. Tenta... 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 Tenta...